Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito e se você gostar do conteúdo desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo, curta, comenta e compartilha esse vídeo com outras empreendedoras que aí trabalham com presentes. E pra você que está sempre aqui, muito obrigada por me fazer companhia dia após dia. Hoje, gente, eu vou montar kits masculinos para ter disponível aí na minha pronta entrega para final de ano. E vou utilizar aqui os kits masculinos da Natura do ciclo 16, se eu não me engano tem no 17 também. Ó, kit do Natura Homem, que vem o perfume, a colônia aí de 100ml, vem aqui o creme desodorante hidratante, isso mesmo, desodorante hidratante de 100ml também, e vem um cremezinho de mão. Então, é um kit bem completo e não é muito fácil, né? Nem sempre vem esse tipo de kit aqui com hidratante e creme de mão na mesma fragrância. Então, eu vou montar esse kit aqui completo, sem desmanchar. E quero ver também, quero ver não, vou fazer também o kit aqui do Kayak Tradicional, que é também um dos kits de final de ano da Natura, que vem aqui com o Del Corporal em spray e o creme 2 em 1 para barba. Vou utilizar para fazer esses presentes essa fita dupla aqui, ó, dupla face, que ela é no azul e azul petróleo e o prata. Olha que fita mais maravilhosa, eu já usei ela, até para fazer kit infantil, deu super certo do Divertidamente, olha só. Ela é dupla face. Para embalagem, eu vou estar utilizando esse cachepô aqui maravilhoso, lindo que está escrito aqui, ó. Para, para você, lindo, 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 tem tudo a ver. Olha só, vai ficar um espetáculo. Esse cachepô aqui, o tamanho dele é 14,5 por 14,5 por 15, vem 10 peças. E ele também é o azul preto petróleo, porém é azul petróleo com preto, mas vai super, ó, ornar. Então, vou estar fazendo com ele e vou usar um outro material que eu nunca utilizei. É, que é esse pole aqui, ó. Esse pole, é um pole dupla face, azul petróleo e prata, que é o parzinho aqui dessa, dessa fita. É, são materiais da Urbano, tá? Ó, um lado é assim, todo prata de um lado, o outro lado é prata e... Detalhe prata com azul. O tamanho desse pole aqui, 68 por 65 centímetros, tá? Vem com 25 folhas aqui dentro, não foi muito barato esse pole, porém é um produto diferente e agrega muito valor. Normalmente, quem utiliza pole assim é a floricultura. Então, vou virar... Vou virar a câmera para mostrar tudo para vocês e vai super, super combinar. E do caiaque no desenvolver do vídeo, vocês vão vendo como que vai ficar. Eu vou virar aqui a câmera. Outra coisa importante, menina, esse cachepô é um cachepô fundo, então provavelmente eu vou precisar por fundo nele, né? E aí você pode colocar revista, jornal, seda mesmo, o que for da sua preferência, tá? Não é porque eu vou encher, por exemplo, com revista ou com seda que você tem que fazer a mesma coisa, tá? Estou aqui para dar inspirações e ideia, né? Às vezes a gente vê um vídeo de uma colega e a gente vai fluindo mais ideias na nossa cabeça e não necessariamente a gente precisa fazer tudo igualzinho, tá? É bem fácil de montar, é um cachepô de papelão. Deixa eu olhar aqui. Aí você vai colocando as bases. É bem fácil de montar, é eu montando errado, né? Socorro Deus, peraí. Socorro Deus. Pode ser assim. Ah, tá. Fica assim. E isso aqui assim. Tem que ir trançando aqui a... Olha só, que bacaninha. Aí aqui você fecha. Olha, ele é bem fundo, gente. Olha só, ele é bem alto. E eu vou encher aqui com jornal. Vou fazer enchimento aqui, então, com jornal. Ah, ele tem descrito os dois lados aqui. Aí eu vou pôr mais um pouquinho de jornal... Ah, não. Vou pôr uma seda branca e depois eu já venho com o pôr. Eu amassei uma seda branca pra pôr aqui, pra fazer a... Cobrir, né? Esses jornalzinhos pra ficar com um acabamento mais profissional, olha só. E agora eu vou pegar aqui o pôr. É a primeira vez com o pôr, então... Espero que dê tudo certo. Gente, eu gostaria que tivesse como vocês pegarem isso aqui, porque é uma maciez aqui, é tão lisinho assim, é tão gostoso. O lado prata acaba sendo ainda mais gostoso, gente. Isso, ele é mais gostoso ainda do que o lado azul, gente. É uma delícia. Vou dobrar essa folha, meu espaço é bem pequeno aqui. Vou dobrar de um jeito que ela fique pra trás. Gente, eu cortei o pôr, ele tá? Porque tá muito grande e eu tô meio, digamos, perdida. Não sei muito bem o que fazer com ele. É isso aí. Primeira vez usando, então eu tô meio que apanhando. Mas confia no processo. Confia que vai dar certo. Confia que já deu certo. Tô fazendo umas dobraduras meia louca. Tá? Só pra... Ó. Tem umas dobraduras aqui meia... Meio estranho, então nem vou saber se tá pra vocês. Mas vamos confiar no processo que vai dar certo. Aí essa seda eu vou pôr aqui por cima. Por cima do pódio. Agora vamos ir com uns produtos. Tirar o preço. Por o naturão, eu acho que eu tenho que baixar um pouquinho mais. Esse colo. Deixa eu ver com essas coisas aqui. Tudo certo, Brasil. Vai dar tudo. Tudo, tudo, tudo certo. Vai dar tudo, vai dar tudo, vai dar tudo, vai dar tudo certo. Vou tirar da caixa que vai ficar visuvelmente mais bonito. E o cremezinho de mão aqui na frente. Vou pôr na caixinha aqui atrás. Pra dar um pouco de volume. Faltando alguma coisa aqui nesse meio. Será que é um sabonetinho? Ou uma toalhinha branca. Vou pôr uma toalhinha aqui. Vou vim com essa tagzinha escrita Vou vim com essa tagzinha escrita Vou vim com essa tagzinha escrita Com carinho. Porque Esse presente não vai ficar na temática de Natal. Não vai ficar na peca. Vai ficar na peca. Não vai ficar na peca. Eu vou me dar para que eu não me deixei. Vou me dar para que eu deixei. Ó Eu apanhei Pra fazer esse pole Apoiei mais 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 É isso, gente Depois vou pôr o laço, o saco E vou mostrar ele de frente Que não tá de todo mal Vou pôr mais um pedacinho Coisa aqui Tá bonito Tá bonito Esse pole aqui Confesso que não Achei que ia ficar mais bacana Confesso pra vocês Um novo dia, gente Ontem não dei conta de terminar Os kits masculinos Então terminei hoje pela manhã Não gravei pra vocês, gente Porque a verdade é que eu levei um pau Daquele pole sujinho Então o presente não ficou igual Tava na minha cabeça A armação do pole, né Porque é um produto novo Tive o primeiro contato Sei que pode ter Os críticos da internet Porque tem uma onda Assim de críticos Critica, critica, critica Mas não vejo fazendo vídeo aqui Que é bem difícil, né Quem critica é quem não faz Enfim, dicas Dicas construtivas Sempre bem-vindas, né Mas crítica pra tentar Deixar a pessoa pra baixo Eu dispenso Olha só, então Deixa eu chegar aqui de pertinho Pra vocês verem Aqui, ó Fiz um laço duplo Composto aqui, ó Com três pernas E outro com duas pernas, né O famoso laço Que eu chamo de laço borboleta Talvez você conheça Por outro nome Coloquei a etiqueta Aqui da minha loja O saco que eu utilizei Nesse presente É o saco Cinquenta Quarenta e cinco por cinquenta e nove Tá? O celofone É quarenta e cinco por cinquenta E nove O pole Que eu comprei pra dar O tcharam Né Não ficou tcharam Eu acho que o saco Transparente Ele tira muito Da beleza do kit Em si É Mas ficou assim, gente Né Não tem muito que eu possa Fazer E aqui É o kit do Do caiaque Eu ainda preciso precificar Porque o pole Não foi barato Eu preciso ver o preço Dessa caixa Bem certinho Até o meu laço Meu laço é um pouquinho torto Depois eu ajeito ele Então o pole Que era pra dar o tchan O tchan Ele ficou super escondido Meu próximo kit Provavelmente Que eu vou montar Com o pole Eu vou deixar ele sem o saco Eu vou pôr o saco Somente quando o cliente comprar Pra ficar com essa armação Mais bonita Eu achei que ele ficou Bem escondido Meio que sem graça Ali atrás Mas já comprei o produto Vou usar Vou ter que aprender a usar E Vamos Vamos vendo aí O que que vai dar Então gente Esse foi o vídeo A tentativa de fazer Um kit diferente Com pole No cachepô Tá Eu vou deixar link Na descrição De uma amiga Que deixou o link De cachepô Que ela deixou na Shopee Caso você tenha interesse Vou deixar o link Também aqui Do saco Que é esse tamanho aqui Se você gostou do vídeo E tiver dicas construtivas Pra mim utilizar esse pole E deixa aí nos comentários Que eu vou aprender Junto com vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau